Guys, infelizmente tivemos a notícia aí essa semana que a Imperial não vai jogar o próximo Major do CSGO, o Major de Paris, o último Major do CSGO, né? Isso devido a derrota que a Imperial teve na última partida que eles jogaram da RMR da América, onde eles perderam, infelizmente, pra Complexity Gaming. Muita tristeza, a gente tava muito esperançoso pra ver mais uma vez a Imperial performar aí num Major, quem sabe chegar até numa final, o time é muito forte. Mas acontece que dessa vez, realmente, eles perderam aí a melhor de três, a última partida deles no RMR, portanto, não se classificaram pro Major. Isso é muito triste, cara, é muito triste, eu queria novamente ver FURIA e Imperial classificadas pra um Major, possivelmente ver até um FURIA vs Imperial, seria muito irado, mas não deu pra Imperial dessa vez. A gente sempre tem um ou outro time grandes que ficam fora do Major, e isso reflete também na cena da economia de itens do CSGO, mais especificamente os itens do Major, ou seja, os adesivos. E mesmo estando muito triste de não ver essa line aqui do Fallen, Bols, Chello, Vini e Jota no próximo Major, eu tenho que fazer um vídeo a respeito de investimentos que dá pra se fazer, de que o time da Imperial não vai jogar o Major, portanto, não terão novos adesivos do time e assinaturas dos players. Se você, assim como eu, tá investindo em adesivos, continua acompanhando os vídeos do canal, e eu vou dar dicas também de outros adesivos, que são bons investimentos, já que não vão existir em 2023 nesse Major de Paris. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As paros ficam apenas alguns centímetros com os jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Eu gosto de sangue! É um gol pra isso! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Já pode ir se despedindo, porque esse é o último adesivo da Imperial no CSGO. Eles só vão ter chance de ter um novo adesivo no CS2, no próximo Major que vai rolar em 2024, após esse Major de Paris. E olha, eu particularmente investi em adesivos dourados e holográficos da Imperial. Tenho mais de 20 mil reais, na realidade, nesses adesivos só da galera da Imperial, de assinaturas. E aparentemente muita gente já está investindo nesse sticker aqui, cara, porque isso aqui vai ser lendário. O Imperial Gold Dourado. O único e último. Já vou falar também da logo holográfico e das assinaturas, mas começar pelo Imperial Dourado. Esse adesivo que sumiu do mercado. Só tem 3 a venda e olha o pico, cara. Ele foi de 139 para hoje, 300 reais. Mas o mais barato anunciado está 400. Então a gente já nem sabe qual que é o valor real desse sticker aqui. O fato é que eu comprei por 100 reais. Hoje, se eu puder vender ele por 400, olha só que valorização insana. Estamos falando aí de 300%. E a galera já percebeu que esse adesivo foi descontinuado, digamos assim. Não vai ser produzido no próximo Major. E também não temos ele no Major de Stock Home 2021. Porque a Imperial não jogou. E foram os dois campeonatos que tiveram as melhores stickers dos últimos anos. Tirando o Katowiz em 2014, só Stock Home e Antwerp tiveram adesivos nesse estilinho aqui, ó. Sem fundo atrás da logo do time, né? E a galera gostou demais desse estilo de adesivo. Agora, um adesivo que eu acho que ainda dá para investir. Claro, se você quiser, né? Não é uma dica, não estou falando compre. Mas a logo holográfica da Imperial ainda não explodiu tanto de preço igual o adesivo dourado. E olha, vamos combinar? Os adesivos holográficos são o charme do CS. No CS2, eles estão ainda mais bonitos. Olha esse Imperial holográfico. Eu mesmo estou pensando em investir um pouco mais de grana em adesivos da Imperial. Mas comprando esse daqui, um holográfico já passa de 100 reais. E a gente pode analisar aqui, antes da Imperial ter sido desclassificada, esse adesivo estava custando 75 reais. Então, já tivemos aqui uma valorização de 50% nele. É bem menor se for comparar com o adesivo gold. Mas o adesivo gold, a gente tem que pensar que ele é 5 vezes mais raro. Então, é mais fácil ele desaparecer do mercado. Tem 68 holográficos à venda. Enquanto que a gente viu que o dourado tinha apenas 3. E uma última opção de investimento também, se você acredita que esses adesivos vão continuar hypando ao longo do tempo, por não ter uma versão nova deles, é o Imperial Glitter, né? Esse Glitter, acho que veio pra ficar, acho que a gente vai ver novamente no próximo Major. E esse daqui também já deu uma valorizada. Ele passou de 15 reais pra 20 reais, nesse período aí que a gente descobriu que a Imperial tá fora do Major. Agora, outra forma da gente tentar lucrar com a saída da Imperial do cenário profissional, porque também a gente tem que pensar que talvez a Imperial acabe aqui, tá, galera? Talvez esses players aqui não estarão jogando ano que vem. E a gente tem que analisar o seguinte também. A line mudou, né? Entrou o Chello e o Jota, saiu a FNX e o Fear. Se a gente tiver nesse meio tempo aí até o fim do ano, uma aposentadoria do Fallen... Aí, meus amigos, uma coisa é certa. Adesivos da assinatura do Fallen vão ficar muito caros. Esse daqui é um adesivo que eu tenho algumas unidades, né? Que é a assinatura do Fallen dourada. E é muito bonita, cara. No CS2 ficou top demais. A gente tem que levar em conta. Não vai ter Fallen Paris 2023. Possivelmente não tenha Fallen no futuro também. Esse adesivo que eu comprei muito barato. Comprei aqui na casa de 100 reais. Hoje a gente vê ele sendo vendido aí, ó. O mais barato por 359. E antes de abril aí, antes dessas partidas do RMR, a gente podia comprar esse adesivo aqui, ó, por 240, 210 reais. Então, eu acho que esse é um adesivo que vai explodir. Junto com o Fallen holográfico, que hoje eu encontrei na casa de 60 reais. Mas esse não é um adesivo tão raro quanto o dourado. Mas assim, é fato que o Fallen é o jogador mais hypado do Brasil. Ele é um dos melhores aí da história. Alpers, né? Ele tem os dois majors. O nome dele é muito forte. E se esse daqui vier a ser o último adesivo desse pro player, pode ter certeza que é um bom investimento a longo prazo. E da mesma forma, eu tenho que falar do adesivo do Vini. A gente sabe que ele é um jogador bem mais novo que o Fallen. Ele não vai se aposentar tão cedo. Mas ele teve essa ideia de fazer a logo dele ser um tubarão no Campeonato de Jantrape 2022. E eu coloquei muita grana nesse adesivo, tá? Esse adesivo aqui, o Vini holográfico, é entre os adesivos aí do time da Imperial. O que eu mais investi e mais vai me dar retorno, eu tenho certeza, por causa desse tubarão icônico. E se a gente pega aqui o gráfico, antes da Imperial ser eliminado, o adesivo estava R$ 85,00. Agora esse adesivo já está R$ 120,00. Subiu 50% em uma semana. E o Dourado também subiu 50% nessa última semana. Ele foi de R$ 200,00 para quase R$ 300,00. Esse daqui é um adesivo que eu não investi tanto, porque eu não achei tão bonito quanto o holográfico. Mas eu tenho algumas assinaturas aí do Vini Dourado guardado para eternizar ali no meu inventário. Tem a galerinha investindo no Fer. Eu já vi alguns comentários aqui no canal de alguns inscritos falando que o Fer poderia ser um bom adesivo a longo prazo, porque o Fer possivelmente vai anunciar o fim da sua carreira. Ele não fez ainda esse anúncio de aposentadoria, né? Até por isso a gente está vendo que esses adesivos aqui ainda não estão caríssimos igual do Fallen, por exemplo. Mas, ó, o Fer já está custando aqui 100 pila, galera. E, ó, a gente consegue analisar. Olha o pulinho que deu aqui, ó. Logo depois da Imperial ter sido eliminada, com certeza. Se quiserem analisar um pouco melhor, tá? Aqui está o RMR das Américas. Foi no dia 8 de abril que a gente descobriu que a Imperial ficaria fora do Major. Aqui na colocação entre 9º e 12º. E pegando outro adesivo aqui só para checar, ó. Fear God. É exatamente aqui, ó, no dia 8 de abril que as coisas começam a subir, ó. A galera percebe e começa a comprar. E, galera, agora uma comparação para vocês verem quanto que é importante, nesses ramos de investimentos CSGO, os itens serem belos, tá? Esse daqui é o adesivo da Imperial Gold do Rio. E a galera não gostou, a comunidade no geral, assim, não gostou desse background, desse triângulo, hexágono, sei lá o que é isso, atrás aí da Logo. Na verdade, acho que é um quadrado, ao contrário, né? A gente observa, tipo, a Logo tá sensacional. É um dourado lindo. Mas, se a gente vai comparar esse adesivo com esse adesivo, a gente vê uma diferença gigante no valor. Enquanto o Anti-Warp tá custando 400 reais, o adesivo do Rio tá custando apenas 100 conto, quatro vezes menos. E tem alguns motivos. A gente pode ver que tem mais de 500 armas que receberam um ou mais Imperial Gold de Anti-Warp 2022. O adesivo com o fundo transparente. Enquanto que o Imperial Gold do Rio 22 teve só 200 armas que receberam um ou mais desse sticker. Então, é claro, a preferência da galera na hora de colar. Eles preferem muito mais o sticker que não tem background, que é invisível atrás. Com isso, esse sticker, além de ser mais desejado, ele é mais aplicado, ou seja, mais são deletados e removidos de circulação. E ele continua sempre na frente do Rio, cara. Não vai existir um momento em que esse adesivo aqui vai custar menos do que esse daqui, o adesivo com background. Esse aqui realmente vai continuar. O preço que tá, provavelmente, vai dar uma subida de leves, óbvio. Ele pode valorizar. Mas, se a galera achar feio esse background, a chance dele permanecer no mesmo preço ou subir pouco é grande, tá? E, por fim, eu quero falar de mais dois adesivos de assinatura da Imperial que eu também investi. Só que eu tô um pouco em dúvida. Quero até a opinião de vocês. Galera, o Boltz é um dos players mais novos da Imperial. Eu comprei bastante desse adesivo, o Boltz Gold, de Antwerp 2022. Eu achei ele interessante. E tava, na época, o mais barato de todos. Eu tive uma valorização legal já com esse adesivo. Mas, a gente sabe que o Boltz, ele não vai se aposentar tão cedo. Então, esse é um adesivo que eu não confio tanto assim pra explodir de preço. Pode ser que o Boltz continue na Imperial. Forme, depois, uma nova Imperial. E ele joga o próximo Major, lá de 2024. E esse aqui, que é o FNX Dourado. Apesar de todo mundo já saber que o FNX se aposentou, não vai mais jogar. Agora tá confirmado também. Não vão ter mais adesivos da Imperial. Algo acontece que esse adesivo não está sendo muito investido. E eu estou pensando que tem uma galera, talvez, dormindo, cara. Eu acho que esse adesivo aqui, a longo prazo, vai ser um bom investimento. Ele foi bem manipulado nessa época aqui, que ele pulou de 70 pra 300 reais. Eu não vendi nenhum dos FNX Gold que eu tinha aqui a 300 reais. Confiando, achando que ele ia continuar 300 pila. Ele caiu muito e agora tá 89 reais. Galera, esse é o último adesivo da FNX na história. Eu, sinceramente, acho que ele não vai ficar apenas 90 pila. Pode ser aqui uma boa oportunidade de se investir por causa do nome FNX, tá ligado? Esse adesivo pode tranquilamente aí subir de preço ao longo do tempo, passar a custar 200 reais, 300 reais no futuro. Porque se a gente busca FNX Gold, ele só teve dois adesivos na história. Boston 2018 e agora em Antwerp, mano. É muito raro demais. Diferente aí do Fallen, por exemplo, que tem muitos campeonatos que o Fallen jogou. Krakow, Berlim, Katowice, Boston, London, Rio, Antwerp. O FNX só tem dois, mano. Então, por isso que eu continuo apostando nesse adesivo. Quem sabe um dia eu não venho aqui e rapelo todos que estão vendendo. Mas uma coisa é certa. Eu não vou despejar esse adesivo no mercado se o preço dele subir. E sim, guardar pra no futuro ter uma coleção aí que vale muito com adesivos da FNX. E você, tá investindo em algum adesivo? Me deixa aí nos comentários uma ideia de qual adesivo desses que eu mostrei hoje você acha que é o mais vantajoso ao longo prazo, que mais vai valorizar. Eu tenho mais ou menos uns 20 mil reais em adesivos da Imperial. E espero que se eu deixar quieto, se transforme aí num 50 mil. Só com essa notícia de que a Imperial não vai participar do próximo Major, de que esses são os últimos adesivos do time. Vamos analisar aí, então. Eu estou apenas, tipo, tentando prever o futuro, fazendo umas suposições. Mas pode ser que aconteça realmente. Então, daqui a um tempinho a gente volta pra dar uma analisada nesses preços e nesse meu investimento. Combinado? Então, até a próxima, galera. Um abraço. Falou!